Fala galerinha aí do canal aí, Betão Betas, como vocês estão aí galera? É isso aí, vamos embora! Tô aqui na obra aqui da estufa Já está quase pronto, gente Acho que vou me atrapalhando bastante, hein? Já tô fazendo... Tô fazendo trabalho... Trabalho... De pouquinho em pouquinho Por conta das... Da chuva, mês de junho Emita a água Aí atrapalha, gente Mas... Tô finalizando já Já tô fazendo aqui, ó Vou botar esse... Outro arco Isso é cano de PVC, gente Que eu boto... PVC, tá vendo? Cano de PVC vai em troncha, ó Ele faz esse arco aqui, ó Tá vendo? Aí aqui vai vir o plástico por cima É isso aí Eu fiz tudinho aqui, gente Tô fazendo aqui devagarzinho Acoprei as tábuas aqui, ó Pra fazer as prateleiras daqui Que vai ficar rebetinha Pra poder fazer o videozinho pra vocês Certo? Espero que vocês curtam aí o canal aí Que vai ter coisa boa aí Ó aqui Já tem minhas ninhadinhas aqui, ó É, aqui tá saindo coisa boa Tem uns galaxiezinhos aqui saindo aqui Nessa ninhada Aqui desse tanque Eu que fiz esse tanquezinho aqui, gente Esse tanque de cimento, gente Ó Isso é fácil de fazer, ó Depois eu vou fazer um vídeo explicando como é que eu faço aqui, ó Tanque de cimento, tá vendo? O ladrãozinho, tá vendo? O caninho, ó Aqui, ó Tá vendo? Aí aqui Tudo isso aqui vai ser Aqui, ó Esse lado e do outro lado ali, ó Também, ó Aqui tudo vai ser Menos até aqui, assim Porque ali eu vou fazer uma estantezinha ali Vai ter uma estantezinha de aquário Aqui vai ter uma estantezinha de aquário Aqui na entrada aqui, ó Aqui vai ter As estantes com Os aquarinhos de fêmea Vai ter os aquarinhos Só os aquarinhos de fêmea, né? Os aquários aqui com as fêmeas dentro E dentro do tanque também Vai ter as minhas fêmeas também Aqui tem uma linha de mármore E uns fancizinhos aqui também Tá vendo? Ó Tem as linhadinhas boas aqui também Eu tô tirando Mármorezinho Alguém querendo conhecer aí, gente Aí é onde Fica a minha estufa aqui A minha estufinha aqui Do meu esbetinho aqui Fico Sou de Recife Pernambuco São Martins No bairro de São Martins, gente Atrás da Chesf Vila da Chesf Chegou por aqui Perguntou onde fica A rua do ex-jogador Carlinhos Bala O povo já sabe onde é a rua Ele vai dizer onde fica E na porta aqui da estufa Aqui tem Tem uma placa avisando Aí você chegará aqui Na minha estufinha aqui E pode vir Que o preço aqui é Supimpa Viu, gente? Tô fazendo esse vídeo aí Pra atualizar Que tá demorando muito Pra fazer Pra fazer os vídeos Pra poder registrar Pra vocês aí Então tá ficando A entradinha vai ser aqui De lado Aqui eu vou colocar uma pia Pra lavar as minhas Asbeteiras, né? Os potes Essa caixa d'água aqui É de amianto Eu comprei ela Baratinho Baratinho No precinho Encontrei um cara ali Me vendeu Lavei ela todinha Tá meus gatos aí em cima Repousando aí Curtindo aí E isso aqui Vai vir aqui pra cima Pra ficar lá em cima Pra poder fazer as trocas de água, né? Dos meus peixes E aqui vou botar uma Aqui vou botar uma O nome é Vou botar uma Uma pia Pra poder lavar meus potinhos Aqui e tal E aqui eu vou pensar O que eu vou fazer aqui Nessa parede Aqui é a porta de entrada Aqui vai ter Vai ter um Um sistema de De ventilação Né? Caso a estufa Fique muito quente Não Não ultrapasse a temperatura Ideal dos betinhos Aqui dentro Pra não morrer Vai ter um sistema de ventilação Que eu fiz aqui, ó Tá vendo a abertura? Tá vendo? A abertura de ventilação E a porta ali Vai ser sombrito também Vai ser uma porta de sombrito Vai ser Pra poder o vento circular E aqui eu vou botar Um Tipo uma Um ventilador, né? Um motor com ventilador Pra poder circular o vento aqui dentro Pra poder sair Circular o vento Pra não ficar Muito quente aqui É isso aí, pessoal Tá? Vou prestar a albinha aqui, ó Que essa albinha vai ficar Tá uma bagunça da poxa, gente Tá uma bagunça Mas não reparem, não É isso aí Só pra movimentar aí o vídeo Como tá ficando Eu acho que daqui pra amanhã Eu já tô Já cobrindo ele Tô terminando Finalizando aqui Alguns detalhes E amanhã Eu já tô Cobrindo ele Botando plástico Eu faço outro vídeo E mostro pra vocês Olha, eu não vou tá Editando vídeo Não vou tá fazendo abertura É logo assim Rápido e direto Beleza, pessoal? Fica com Deus aí E vamos que vamos Que a estufinha tá Ficando jóia Tá ficando dez Valeu Obrigado.